Salve, salve rapaziada, Dan Kinar, mais vídeo de Sansei, pessoal, segunda-feira, dia 8 de janeiro, já se passaram das 10 da manhã, vamos lá conversar com vocês hoje aí a respeito do banner dessa semana aqui no Servidor Global, falar um pouquinho também ali sobre algumas novidades que chegaram pra gente lá no Servidor Chinês, então já fica até o final do vídeo aí, se puder deixa o like, se inscreve no canal, compartilha e nos sigam também nas nossas lives da Twitch e nosso Instagram, os principais links do canal ficam sempre aqui na descrição de todos os vídeos, tá? Pessoal, com relação ao banner da semana, sem muitas novidades ali, já que os eventos dessa quarta-feira já estão agendados, nós não teremos manutenção, a gente já sabia ali que nós teríamos o retorno da Sasha, né? A única dúvida era se ela ia entrar na pool de invocações ou não ia entrar, vocês viram até no meu all-in lá do El Cid na China, na semana passada, que lá na China a Sasha já tá na pool de invocações, mas aqui no Global ainda não, então teremos o retorno dela do dia 10 ao dia 17, uma semana de banner, e por enquanto a Sasha não fica disponível ainda na pool de invocações aqui no Servidor Global, tá? Uma personagem muito, mas muito forte, trabalha com mecânicas ali únicas, que só ela tem, então tem reflexão de dano, trabalha com revive, trabalha com imunidade ali a golpes fatais com o seu mesopetâminos, né? Trabalha também com assistências contra golpes, então ela é muito, mas muito forte, porém, nesse momento atual do jogo aqui, tem do mood divino já chegando no dia 17, semana que vem, em fevereiro já teremos o El Cid de Capricórnio, né? Depois do El Cid ali em março, teremos um novo reparo SS, possivelmente o Alone, e teremos um novo personagem SSX, pode ser algumas coisinhas, né? Então hoje em dia, é muito difícil você montar uma Sasha do zero, de qualquer forma aí, tá voltando pra gente, nesses próximos dias, uma semana de banner, e não fica disponível na pool de invocações, tá? Com relação às nossas sugestões aqui, é o nosso guia visual da personagem, tá? Uma versão básica da Sasha, mas bem básica mesmo, nem ali desativando todas as suas funções, né? O ataque básico ficaria no 1, mas seria uma Sasha ali de 13 livros verdes, né? Seria 1, 5, 1, 3, tá? Uma versão mais intermediária dela, mais indicada seria 4, 5, 1, 3, só que isso custaria aí quase 40 livros azuis, né? 19 verdes, e a versão completa da Sasha, top de linha, não deixa você na mão em situação nenhuma, né? Seria ali uma Sasha de 60 livros azuis, 30 livros verdes, aí seria a famosa Sasha aí, a famosa Sachupada, né? 5, 5, 1, 5, tá? Com relação ali aos seus cosmos, geralmente é montado mais pra velocidade, já que ela não é focada ali pra dar dano, né? Mais ali uma suporte, tá? Então o pessoal coloca lua nova, cosmos ali com double velocidade, tá? Dá pra fazer também ali uma versão um pouco mais equilibrada, com velocidade e com um pouco de resistência, aí coloca ali névoa, coloca a gardenia, né? Ela é uma boa opção também pra levar a fada, tá? Então tá aí pra vocês na tela o nosso guia visual da Sasha, que a gente fez pra vocês aí no ano passado, tá? Pessoal, aqui no servidor global, com relação à vontade estelar, tá? Conforme conversamos aí na semana passada, quarta-feira chegou pra gente aqui, novos personagens, o evento do retroativo não chegou, Os moderadores lá do Discord estão sem nenhum tipo de suporte desde o mês de outubro, então eles mandam lá mensagem pra empresa e a empresa simplesmente ali não responde nada, tá? Então eu aqui particularmente esperei até sexta-feira, esperei dois dias completos, tá? Não teve nenhuma notícia, eu fui lá e já ativei os meus personagens, tá? Hoje, segunda-feira, começou uma nova semana, lá no Discord, no Facebook da empresa, nenhuma informação sobre o ocorrido, tá? Então sendo bem sincero aqui, pessoal, eu não esquentaria muito a cabeça não com isso, tá? É bem possível, é bem provável que esse evento do retroativo nem vai chegar, tá? Quarta-feira agora não tem manutenção, então já tá tudo agendado, então é difícil mexer nisso agora, né? A nossa última esperança aqui, mas é bem mínima, né? Seria a empresa arrumar isso e colocar o evento lá na outra quarta-feira, dia 17, quando tiver uma próxima manutenção. Vai acontecer? Sendo bem sincero, eu acho difícil, tá? Então aqui, só repassando pra vocês as informações atualizadas, não teve notícias com relação à vontade estelar aqui no Global, tá? No servidor chinês, temos novidades sim com relação à vontade estelar, tá? Então saiu ali hoje mais cedo as notas de atualização na China, Então já teremos aqui uma nova skin da Artemis, então o pessoal gosta bastante aí, né? O pessoal da Tencent, da time, de lançar bastante skin pra Artemis, né? Um personagem aí totalmente pay-to-win, ali envolve bastante velocidade. Então uma nova skin da Artemis chegando lá na China, com essa temática aqui, talvez de neve, né? Lembra um pouco ali a skin do Albáfrica, que também tem as rosas azuis, tá? Então essa skin na China chega no evento do Skin Flip, as famosas cartinhas, aqui no Global, daqui a alguns meses aí, é bem provável que venha pra gente no evento do Caça ao Tesouro, tá? Com relação também às notas da China, pessoal, o Elcid, de Capricórnio, teve mais alguns ajustes ali, na verdade foi só uma correção de algo que já tava acontecendo e eles mudaram, tá? Ali com relação aos seus escudos, que ele gera nas duas primeiras rodadas, né? De acordo com seus stacks ali de lâmina afiada. Desde a sua quarta-feira passada, que teve o lançamento oficial do personagem como banner, eles mudaram ali meio que sem avisar o funcionamento dos escudos. Então, ele tava ali tankando até cinco ataques, né? Do time adversário, só que se ele sofresse ali um golpe múltiplo, né? Por exemplo, um Cannon de Gêmeos, um Thanatos com a segunda skill dele ativa, já tava quebrando ali o escudo praticamente num ataque só. Então isso foi revertido lá pra versão dele dos duelos sagrados e do servidor de teste, então voltaram atrás ali, o pessoal reclamou bastante. E agora os escudos do Elcid vão durar um pouquinho mais, porque esses múltiplos ataques, na teoria, não vão mais funcionar, tá? Então se o Thanatos ali der uma skill ativa nele, vai contar como se fosse um ataque só, tá? Então aquele escudo ali do Elcid, nas duas primeiras rodadas, agora foi corrigido na China e vai durar um pouco mais, tá? Isso é muito importante, é pro personagem aí conseguir ficar vivo, né? Já que a proposta dele ali é realmente ali decidir o jogo, né? Acabar com o jogo da terceira rodada em diante quando tiver os seus dez acúmulos de lâmina afiada, tá? Então aqui um pequeno ajuste no Elcid, que já tinha antes e tiraram, né? Voltaram atrás. É pra melhorar um pouquinho aí a sua questão de sobrevivência, até chegar no ponto que ele seja decisivo nas suas partidas, tá? E aqui, a grande cereja do bolo, lá no servidor chinês. Pessoal, teremos mais personagens chegando na vontade estelar, lá no servidor chinês, tá? Então acabamos de ter novidades, né? Na vontade estelar aqui no global, depois de muito, muito atraso, quase seis meses de atraso, tá? E lá no servidor chinês, logo no começo do ano aqui, nem quiseram esperar o ano novo da China, que vai ser só no mês que vem, né? Fevereiro, tá? Então agora, nessa quarta-feira, na China já chegam novos personagens, e aqui pra vocês, tá separado aí quais são eles, né? No templo físico, vai chegar agora o Albáfka e também o Radamantes do Lost Canvas. No templo cósmico, vai entrar o Saga de Sapuri e o Cagarro, né? No templo de proteção, vai chegar aqui o nosso querido, amado, né? Idolatrado, Kaiser de Leão, tá? No templo de controle, vai entrar um personagem SS aqui, o Oneiros, tá? Então aqui, né, pro jogo, ele é um personagem de controle, não é um atacante, tá? E aqui, é no templo de suporte, vai chegar lá na China, a Pandora Marechal. Então são personagens ali que foram lançados em 2022, tá? Tá faltando aqui alguns ainda pra chegar, né? Então, Albáfka, Radalosh Canvas, Saga Sapuri, Cagarro, Kaiser, Oneiros e Pandora Marechal, chegando na vontade estelar, nessa quarta-feira agora, no servidor chinês, tá? Dan, quando que isso vai chegar pra gente no global? Pessoal, sendo bem sincero e sendo bem otimista aí, eu não vejo essa atualização chegando pra gente antes do segundo semestre desse ano de 2024, tá? Então pode ser que deixem lá pra julho, lá pra agosto, de repente no nosso aniversário em setembro, tá? Então, por enquanto, acabou de chegar pra gente os novos personagens, né, que estavam atrasados. Então acho difícil aí a gente ter essa novidade que acabou de chegar na China, nessa quarta-feira agora, né, nesses próximos meses, tá? Repara do Cardia. Pessoal, por enquanto, não chegou no servidor de teste, eles só lançaram pra gente ali aquele vídeo de apresentação, que tá super confuso, né? Então, por enquanto, não dá pra trazer pra vocês vídeos explicando ali como é que funcionam as mudanças do Cardia, tá? E aqui, pessoal, no servidor global, hoje nos duelos sagrados, já chegou pra gente testar, tá? A gente deve trazer um vídeo pra vocês na quinta-feira dessa semana. Então já chegou pra gente aqui, nos duelos sagrados, o Mu de Armadura Divina, tá? Ele vai ser o banner do dia 17, né? Na minha conta, tô um pouco na dúvida ainda se vou montar o personagem ou não, mas vou pegar ali a conta dos inscritos, né, o pessoal vai pegar, montar e fazer diversos testes práticos pra vocês, tá? Tô um pouco com o pé atrás com relação ao personagem, né, até porque eu nem peguei o Hasgard e os dois juntos seria muito legal, né? Então chegou aqui, vocês já podem testar o Mu de Armadura Divina nos duelos sagrados aqui do servidor global, tá? Pessoal, por enquanto aí de novidades pra essa semana é isso, né? Amanhã a gente volta aqui e traz pra vocês a cobertura completa das notas de atualização dessa semana aqui no servidor global, tá? Pessoal, peço pra vocês aí, deixa o like, se inscreve no canal, tamo junto, aquele abraço e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho